Olá pessoal, acabaram de chegar as coisinhas novas aqui que comprei Vamos ver aqui a camiseta e olha só que beleza se eu consigo mostrar aqui a camisa de Vênus e olha só, duas últimas novidades aqui, Marcelo Nova, camisa de Vênus esse é o disco mais recente, Agulha do Palheiro fotografado Encarte isso aqui é um CD de verdade, com encarte olha isso, que beleza fotógrafo do Marcelão e o meu topógrafo do Marcelo olha só olha só as cartas que eu nunca enviei aqui tem o Robério na banda aqui é a banda Marcelo sem o Robério Marcelo Drake Célio Leandro muito bacana, bem completo com as letras, fotos bacanas muito legal aqui o Leandro toca o baixo e aqui o Leandro toca o baixo o Leandro vai para a guitarra e o baixo é com o Robério muito bom muito bom um agradecimento especial aí ao Ari Mendes é ele que que consegue vender ele trabalha na produção do Marcelo Nova que é de Vênus então ele ele vende ele vende esses aí na internet bem fácil de acessar ele valeu um abraço pessoal e aí